Nós estamos com o vereador Zosmo Albuquerque, que foi o segundo secretário dessa mesa, desse mandato, que acaba agora com essa reunião. Zosmo, mais uma experiência que você leva com a expectativa de dia 1º de janeiro ser reempoçado aqui. Bom dia, Gonçalves, a todos os ouvintes da Cultural. Realmente, Gonçalves, estamos aqui hoje, né, concluindo a última reunião do nosso mandato. Bom dia, a partir de janeiro vem uma nova história, um novo tempo para o nosso município. E com a graça de Deus, com a ajuda dos meus amigos, dos meus familiares, Zosmo está aqui de volta, né, para defender o seu município, para ajudar a nossa população. É um mandato de muita esperança, né, estamos passando por muitas dificuldades, por conta da pandemia, mas com a graça de Deus e a ajuda de todos nós, a união do Poder Legislativo junto ao Poder Executivo, que esse mandato que venha traga dias melhores para a nossa cidade. Então, até 1º de janeiro. Se Deus quiser, Gonçalves, estaremos aqui de volta, né, cumprindo a nossa missão de mais quatro anos pela nossa frente. Ok, conversamos com o vereador Zosmo Albuquerque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.